Música Iniciamos o giro mensal com nota de falecimento e indignação. No último dia 15 de junho, o proprietário do Malta Rock Bar, Carlos Monteiro, mais conhecido como Nenê, Nenê, infelizmente foi assassinado na frente de seu bar por um suposto cliente, se é que podemos chamá-lo de cliente. O mesmo estava importunando e assediando uma funcionária no bar, além de estar importunando outros clientes. Nenê o colocou para fora e ele acabou golpeando Nenê com canivete. Foram duas facadas e uma delas acabou acertando o pescoço de Nenê, que veio a óbito ainda no local. O assassino foi contido pelos clientes do bar até a chegada da polícia. O mesmo se encontra preso. Infelizmente, foi uma morte que pegou a todos de surpresa. E os principais veículos de comunicação e TV aberta noticiaram o fato ocorrido. É com muita tristeza que recebemos essa notícia, de forma inesperada, por uma situação tão bárbara, tão fútil, que acabou levando a vida de um trabalhador. O Nenê estava apenas realizando o seu sonho, de ser proprietário de um bar de rock, gênero da qual ele curtia e muito. A intenção dele era sempre reunir os amigos. O Malta Rock Bar ficava na região da Zona Sul de São Paulo. Lembrando também que o Malta Rock Bar era a casa do RMH. Sim, o canal RMH gravava seus programas lá no Malta. O RMH é um canal comandado por Carlos Chiarone e Paulinho Reve, onde toda semana tem vídeo novo com temas variados. É um excelente canal, onde já citamos aqui no Vlog Rock. Desejamos a todos, amigos, parentes, ao pessoal do RMH também, os nossos sinceros sentimentos pela perda do nosso nenê, que fará muita falta. Infelizmente, veio a falecer também o cantor Christian, da dupla Christian e Ralph. O músico tinha 68 anos, foi vítima de um infarte. Ele estava aguardando um transplante de rim para outubro, onde a sua esposa seria a doadora. Infelizmente, não deu tempo para que Christian pudesse realizar este procedimento. Vale lembrar que um dia antes de seu falecimento, ele gravou o programa De Noite, ao lado de Sérgio Reis e Teixeirinha. Lá ele cantou e fez a sua última aparição pública. E por pura coincidência, durante a exibição do programa De Noite no SBT, durante a participação de Christian, a família deu a notícia nas redes sociais de seu falecimento. Ele faleceu enquanto o programa era exibido. Outra nota de falecimento. Beto Branco, das lojas Ressonância, Lorena e Guaratinguetá. Para quem mora no Vale do Paraíba, com certeza já ouviu falar do Beto Branco, que também tinha um programa de rádio. O programa Ressonância, que ia ao ar aos sábados, à noite. Beto Branco, além de suas lojas, também promovia excursões para os mais diversos shows de rock. Sem sombra de dúvida, outra perda irreparável. E faleceu também o vocalista da banda californiana Crazy Tall, aos 49 anos, o Shift Shell Shook. O cantor enfrentava há anos sérios problemas com a dependência de drogas. E apareceu recentemente no reality show Celebrity Rehab. Ele fundou Crazy Tall, ao lado de Bridget Headley, Epic Manzu, em 1995. E se tornou uma das referências do rap rock daquela década. A banda chegou ao sucesso global, emplacando o single de 1999, Butterfly, no topo da Billboard Hot 100. Gizze Butler aceita a possível reunião do Black Sabbath para apenas um show. Ozzy ainda insiste nesta reunião. E Gizze Butler topa, pelo menos, participar de um show. E o Paul McCartney anuncia mais shows no Brasil. Os shows irão ocorrer em outubro. Florianópolis e São Paulo foram adicionados. E os ingressos já estão à venda. E o A.I.M. voltou aos palcos com a formação original, para apenas um show. E já deixou o recado. A banda não pretende voltar para turnês. Foi apenas um show. A banda parou e encerrou as atividades em 2012. Porém, em 2007, eles se reuniram pela última vez com a formação original. E agora, recentemente, eles se reuniram para apenas um show. E o Massacre Show anuncia novo álbum de estúdio. Metal e Smart Life. É o Massacre Show de volta. Depois do sucesso dos últimos singles, a banda, enfim, resolveu lançar um novo álbum. E o David Gilman lançará um novo álbum de Inéditas. No dia 6 de setembro. Mesmo dia de aniversário de Roger Walters. Olha só, hein? Que coincidência. O primeiro single já saiu e traz o David Gilman ao lado de sua filha em sua nova canção. E seguimos com os lançamentos. Mês de junho 2024, no quadro Giro Mensal. E o Apocalíptica lança Playz Metallica, volume 2. Essa banda sensacional e instrumental, trazendo mais um volume com releitoras de canções do Metallica. E o James Hatchfield participa do disco, numa versão alternativa para o One. Vale a pena ouvir. E o Bon Jovi lança seu novo trabalho, É Forever. Eu particularmente gostei desse disco. Achei bem melhor do que o anterior, o intitulado 2020. Claro que quem espera uma volta do Hit Sambora, vai ter que tirar o cavalinho da chuva. Porque até o presente momento, eles não chegaram num acordo para uma volta. E claro, desde a saída de Hit Sambora, a presença dele nos álbuns tem feito muita falta. E pra quem tá esperando algo na linha dos primeiros discos, infelizmente não vai encontrar nesse disco não. Então, pra quem curtiu os últimos trabalhos do Bon Jovi, Forever é mais um álbum que vale a pena ouvir. Claro, se você curtir. E o Evergrey, que recentemente esteve aqui no Brasil, está promovendo o seu novo trabalho de estúdio, Terrorist of Impeetments. Banda que vem lançando um disco atrás do outro. Os caras estão produzindo bastante. Vira e mexe estão por aqui, fazendo shows. Pra quem curte a sonoridade do Evergrey, mais um bom disco pra se ouvir. E o Axl Rudipil está de volta. Ele não para. Continua produzindo mais do que nunca. Seu novo álbum é Ryzen Symbol. Novo trabalho de Inéditas. Destacamos o cover para Immigrant Songs, do Led Zeppelin. Que ficou bem interessante. Vale a pena ouvir. E o Envil, com o seu novo trabalho, One and Only. Esta banda não decepciona os canadenses, sempre mandando ver com o seu Rev Metal. E o Cavaleira Conspiracy, sim, o Cavaleira de Max e Igor, lançam a regravação do álbum Esquizoprenia do Sepultura. Isso mesmo. Uma baita regravação, uma baita releitura. Lembrando que o disco de estreia do Sepultura também ganhou regravação, né? O Mobvisions. E agora o Esquizoprenia também ganhou regravação. Ainda tem uma música inédita. E claro, Max e Igor alegaram que, na época, esses dois primeiros álbuns do Sepultura não tinham uma boa produção, não tinham uma boa gravação. Então, eles resolveram utilizar a tecnologia de hoje e, claro, regravar esses discos. Lembrando que esse álbum de releitura não vai sair no Brasil, né? O Sepultura, atualmente, com o André Asquiza, não permite o lançamento desses álbuns aqui no mercado nacional. Então, para ter esses discos, só importando. O que não está nada barato no momento. E aí, o que vocês acham de discos de regravação? Esse ficou legal. E encerrando os lançamentos mês de junho, o Backculture In Comunion está de volta. Glenn Hughley, Joy Bonamassa. É o álbum 5, isso mesmo, quinto trabalho de estúdio. E eu vou ser sincero com vocês. Esperava bem mais desse álbum. Ao meu ver, está bem abaixo dos anteriores. Mas, é claro, vale a pena ouvir e curtir o novo trabalho desta banda, que a gente torce muito para que um dia venha ao Brasil. Joy Bonamassa, recentemente, esteve aqui no Brasil, fazendo show solo. Seria bacana se o Backculture In Comunion também viesse ao Brasil. Eles nunca vieram. E esses foram os principais lançamentos. Mês de junho, 2024. O canal Vlog Rock presta serviço de utilidade pública, trazendo para vocês, todos os meses, as principais notícias do mundo do rock e os principais lançamentos. Ficou faltando alguma notícia? Ficou faltando algum lançamento? Por favor, utilize os comentários. É muito importante o feedback de vocês. E se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilha. É o canal Vlog Rock em 10 anos de existência, trazendo o melhor do rock para vocês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!